Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabros humanos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, pra começar, eu quero falar de três recompensas gratuitas que você pode conseguir jogando, então, o modo impostores, tá? Olhem só, provações dos impostores. Jogue modo impostores do Fortnite e ganhe recompensas incríveis. É incrível, entre aspas, porque são dois emoticons que ninguém dá bola e um envelopamento, que aí sim é a melhor recompensa disso aí. E olhem só, pra você conseguir todas as recompensas, você precisa conseguir 11 distintivos. Só que quando você loga no site, você já consegue um, tá ligado? Então, basicamente, você precisa pegar 10 distintivos para conseguir as três recompensas. E cada partida jogada no modo impostores, você consegue um distintivo. Então, resumindo, né, você tem que jogar 20 partidas para pegar todas as recompensas aí no modo impostores, tá? Aí você me fala, ah, mas é muita partida, eu nem jogo, nem tenho amigo pra jogar. Mas olhem só, mano, esse evento, né, dura 12 dias. Então, você vai ter muito tempo aí, né, pra jogar as 20 partidas. E o que o pessoal tá comentando é que você pode quitar, tipo, quando tá esperando os jogadores, tá ligado? Naquele lobbyzinho do modo impostores, que ainda conta como partida jogada nesse modo. Eu não sei se é verdade, porque eu não testei, então você pode testar pra ver se funciona, tá ligado? De qualquer forma, né, 20 partidas não é muita coisa, né, levando em conta que o evento aí dura 12 dias. Então, é só você entrar no site, tá? Você logar na sua conta e você consegue, então, né, jogar as partidas e você pega, então, as recompensas grátis. A melhor recompensa, logicamente, é o envelopamento. E, mano, olhem só, falando, né, em recompensa grátis, hoje também foi anunciado pela época o campeonato Galaxy 2.0, né? Eu tinha falado que essa recompensa, nessa skin, ia ser do campeonato Galaxy, e hoje, né, oficialmente, então, anunciado pela Epic Games. E pra quem tá curioso, né, pra você participar do campeonato, é muito simples. Todos os jogadores elegíveis podem participar do campeonato Galaxy 2.0 em dispositivos Android compatíveis com Fortnite. Então, né, se você tem Android que roda Fortnite, é só você logar na sua conta que você pode participar, então, desse campeonato. E ele fala, né, que o campeonato será uma competição solo e o primeiro torneio do modo por tempo limitado Arsenal, né? Então, não vai ser do modo padrão, vai ser do modo Arsenal, né? Que eu, sinceramente, até acho um modo bem legal. Então, vão ver, né, se o pessoal vai gostar também ou não. E as recompensas serão distribuídas da seguinte forma em todas as regiões. Aqui na região do Brasil, o envelopamento, que é esse aí da tela, que é muito bonito, você consegue, né, ficando apenas entre os 7 mil melhores colocados e a skin, a mochila, né, você consegue, então, ficando entre os 3.500 melhores colocados. Então, além de skin e mochila, né, que geralmente são recompensas aí de torneios, vai ter também, né, então, aí o envelopamento do conjunto, né, caso você ficar entre os 7 mil melhores, você consegue também. Então, lembrando, no campeonato acontece domingo, dia 29, se você tem um Android, né, que roda Fortnite, não deixe de participar, né, caso você não tenha nada pra fazer, né, quem sabe você fica muito bem colocado e consiga, então, as recompensas grátis na conta. E, rapaziada, recentemente eu tinha comentado que há um tempo atrás a Epic tinha desenvolvido, né, uma versão Deadpool do Peixoto, né, tava desenvolvendo no caso, mas acabou desistindo da ideia, né, e nunca chegou no jogo. E a mesma coisa, pelo jeito, né, com os gestos aí da Ariana Grande e do Travis Scott. De acordo com o Licker Hypex, aparentemente a Ariana Grande deveria ter um gesto sincronizado, mas eles acabaram desistindo da ideia. A mesma coisa com o Travis. Era pra ele ter outro emote, né, chamado o Jumps, né, com o codenome Jumps no caso, mas esse emote, né, esse gesto também foi descartado pela Epic. Então tá aí, né, coisas relacionadas, né, com o crossover que acabou, né, não chegando no Fortnite, né, claro, como a Epic Games acaba desenvolvendo muitas coisas, nem todas elas, de fato, né, são lançadas no jogo. Então tá aí, né, outra curiosidade que eu achei interessante mostrar pra vocês que a Ariana Grande, né, que foi lançada recentemente, era para ter tido um gesto, né, sincronizado também, que acabou não chegando o Travis Scott, aí um gesto também, né, que não chegou aí no ano passado. E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero falar é sobre o Superman. Todo mundo sabe, né, que pra você desbloquear alguns itens do conjunto, você tem que completar tarefas épicas. E agora a Epic Games diminuiu a quantidade de tarefas épicas pra você desbloquear os itens, o que ajuda muita coisa, tá? Olha só, na próxima atualização do jogo, né, então ainda não mudou, vai mudar na próxima atualização, o que eu acredito que vai ser na próxima terça-feira, vamos reduzir o número de tarefas épicas necessárias para desbloquear as recompensas do Superman. Atualmente, né, 63, 68, 73, 78 e 84 tarefas. E na próxima atualização vai ser 10, 20, 30, 40, 50. Ou seja, muito, muito, muito mais fácil. Se você tá se matando aí, né, pra pegar os itens do Superman, né, fazendo tarefas épicas, pode ficar tranquilo, né, pode dar um relax aí até a semana que vem, então isso vai mudar. Se você já tiver completado pelo menos quantas tarefas, você vai conseguir, né, todos os itens aí automaticamente na conta assim que essa atualização chegar no jogo, beleza? E lembrando, manos, que amanhã vai terminar, então, né, o tema aqui da Semana Selvagem de furtividade e vai começar uma nova Semana Selvagem, né, aparentemente com o tema aí de mobilidade com fenda. Olhem só que interessante, o Hypex falou no seu Twitter que o Hotfix, né, planejado pra amanhã, a Semana Selvagem, vai trazer de volta, então, ao normal, né, aí as armas, né, no caso não vão ter mais supressor ali, as armas que foram modificadas, e também a disponibilidade do disfarçador vai voltar ao normal. E as mudanças, né, pro próximo tema da Semana Selvagem vai ser que os NPCs darão fendas de graça quando você interagir com eles na maior parte das vezes e mais NPCs irão vender fendas, por exemplo, o Moitinha, o Joey, a Rookie, o Gujimon, a Sunny e também o Fazendeiro, tá? Então tá aí uma parada interessante, né, como dá pra ver as tarefas aí que vão ser liberadas amanhã, né, com o tema da Semana Selvagem, também dá pra ver, né, que tem essa parada de Asa Delta, de mobilidade, então, pelo jeito, a próxima semana vai ser focada em fenda. Então, tenta lá falar com o personagem, pelo jeito, ele vai dar uma fenda de graça, né, na maior parte das vezes, como o Hypex falou aqui. Sinceramente, me parece, né, ser um tema aí de Semana Selvagem bem bacana. Eu já gostei do tema de frutividade, mas acho que o tema aí de fenda, mobilidade, pode ser mais legal ainda. E quem sabe, né, o peixe e fenda, que muita gente gosta, né, pode voltar também amanhã aí na Semana Selvagem. E pra finalizar, manos, quero mostrar, então, aí, as tarefas épicas que vão ser liberadas amanhã de manhã, tá? Lembrando que já parou, né, de ser adicionado no mapa os artefatos alienígenas, eles pararam na décima semana, então amanhã não vai ter mais artefato, vai ter somente essas tarefas épicas, tá? Uma delas para você causar dano a discos voadores pilotados por oponentes, 300 de dano, entregar um disco voador para o Rick Sanches na antena do desafio, causar dano com armas alienígenas ao oponente, 150, causar 150 de dano também, né, com parasita alienígena fixado em você, comprar 3 itens e máquinas de vendas, vasculhar 5 caixas de munição na doca desleixada, e para você caçar 3 animais selvagens. Então tá aí, né, todas as tarefas épicas da Semana 12, que serão liberadas amanhã de manhã, né, todas elas são muito simples, então acho que eu não vou precisar, né, gravar vídeos dando dicas para as tarefas complicadas, mas afinal, não tem nenhuma tarefa complicada, tá ligado? De qualquer forma, se você, né, tá afim de ganhar mais um XP extra aí na sua conta amanhã de manhã, esses desafios, né, vão ser liberados aí como de costume. Mas então é isso, mano, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, se você conhece algum amigo, né, que joga bastante o modo impostores, para ele ficar ligado então, né, que é só ele logar no site, né, aí do evento, que eu tinha mostrado antes para vocês, e jogar então, né, 20 partidas que conseguem na conta 3 recompensas aí gratuitas. Dois emoticons, né, que não é, assim, uma parada muito extraordinária, né, vamos combinar, mas a recompensa mais legal, né, com certeza, é o envelopamento. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão, porque me ajuda muito, e claro, né, também mande aí para os amigos, para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do Fortnite. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui! Tchau, 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 tchau.